Os bombardeamentos da NATO destruíram por completo o edifício do coronel Kadhafi em Trípoli. Uma fonte oficial acusou a Aliança Atlântica de querer assassinar o líder e que pelo menos 45 pessoas ficaram feridas, 15 em estado grave. A noite de domingo para a segunda-feira foi de grande agitação na capital líbia, até mesmo as emissões da televisão pública foram interrompidas. O porta-voz do governo líbio faz uma sugestão à NATO. A NATO tem de perceber que se quer mesmo a paz e a democracia na Líbia, então vai ter que deixar de nos bombardear e vai ter que começar a dialogar. O diálogo é barato, útil, produtivo e dá resultados. Venham ao terreno e falem connosco. Mishrat é também o centro das atenções, não só por causa dos combates, mas pela situação humanitária. A luta do dia-a-dia dos civis é contra a fome. A procura de alimentos é prioridade, além da fuga às balas e ao fogo da retilharia. As forças leais a Kadhafi voltaram a bombardear Mishrat depois de aparentemente terem retirado.